Primeiro secretário a fazer a chamada redimental. Vereador Adiel da Silva Vieira. Presente. Vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes. Presente. Vereador João Carlos Alves de Souza. Presente. Vereador João Carlos Souza dos Anjos. Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Presente. Vereador Josué Pereira dos Santos. Presente. Vereador Miguel Pereira de Souza. Vereador Nilton César Alves de Almeida. Vereador Valmir Martins de Carvalho. Senhora Presidente, feita a chamada e a número redimental. Havendo número redimental, declaro aberta a presente sessão em nome de Deus. Por questão de ordem, senhora Presidente. Por questão de ordem concedida, vereadora. Eu gostaria de pedir para a permissão, para a minha, que eu preciso sair, e pedir para retirar de pauta o meu requerimento de número 7 de 2019. Vereadora, então, pedido de retirada do requerimento. Então, assim, estamos providenciando a retirada. E o comunicado da V. Exª também para retirada, para se ausentar da sessão. Muito obrigada. Solicito o primeiro secretário a fazer a leitura da pauta e comunico aos senhores vereadores que se encontra sobre a mesa o livro de registro para uso da tribuna do pequeno expediente, grande expediente da ordem do dia. Câmara Municipal de Armação dos Búzios Pauta da 10ª Reunião Ordinária da 3ª Sessão Legislativa da 6ª Legislatura Armação dos Búzios, 14 de março de 2019 Expediente Ata da Sessão Ordinária de número 9, barra 2019 Ementa Ata da Sessão Ordinária do dia 12 de 3 de 2019, às 18h Projeto de Lei Ordinária de número 25, barra 2019 De Autoria do Sr. Prefeito André Granado Nogueira da Gama Ementa Dispõe sobre autorizar o Poder Executivo a bicrédito adicional especial O orçamento vigente no valor de R$ 117 mil e da outras providências Projeto de Lei Ordinária de número 26, barra 2019 De Autoria do Sr. Prefeito André Granado Nogueira da Gama Ementa Dispõe sobre autorizar o Poder Executivo a bicrédito adicional especial Ao orçamento vigente no valor de R$ 177 mil e da outras providências Requerimento de número 7, barra 2019 De Autoria do Vereador Aglades Dispõe sobre solicitar o Selentício ao Prefeito Que envie mapa, impresso e mídia Com localização de todas as áreas públicas Pertencente ao patrimônio do município Indicação de número 21, barra 2019 De Autoria do Vereador Dida Gabarito Ementa Dispõe sobre solicitar o Selentício ao Prefeito A construção de um campo de futebol Para uso exclusivo da Secretaria de Esportes Somente para as atividades de futebol com vestiário Instalação de água e espaço para a futura construção de arquibancada Indicação de número 22, barra 2019 De Autoria do Vereador Dom Ementa Dispõe sobre solicitar o Selentíssimo ao Sr. Prefeito A confecção e colocação de uma estátua do modelo De um modelo de um mergulhador em tamanho real Escultura de bronze nos moldes da estátua Brigitte Bardot Na entrada do PIR do Centro Com a placa informativa de sua história Em homenagem ao mergulhador Soca Indicação de número 23, barra 2019 De Autoria do Vereador Dom Ementa Dispõe sobre solicitar o Selentíssimo ao Prefeito Pavimentação da Rua Sheila Localizado no loteamento Porto Belo, bairro Manguinhos Indicação de número 24, barra 2019 De Autoria do Vereador Valmei Nobre Ementa Dispõe sobre solicitar o Selentíssimo ao Prefeito A instalação de ventiladores nas salas de aulas De aulas das escolas públicas municipais Ordem do dia Projeto de lei ordinária de número 23, barra 2019 De Autoria da Mesa Diretor Ementa Alteração da Redação das Leis 1086, de 12 de março de 2015 E lei 1364, de 1º de setembro de 2017 Requerimento de número 7, barra 2019 De Autoria do Vereador Gladys Indicação de número 21, barra 2019 De Autoria do Vereador Dila Cabarito Indicação de número 22, barra 2019 De Autoria do Vereador Tom Indicação de número 23, barra 2019 Também de indicação do Vereador Tom E indicação de número 24, barra 2019 Autoria de Autoria do Vereador Valmei Nobre Senhora Presidente, feita a leitura da pauta Solicito ao primeiro secretário A fazer a leitura do memorando Poder Legislativo Câmara Municipal de Amação dos Bússios Gabinete Vereador Newton César Alves de Almeida Indicação de número 14, barra 2019 Memorando de número 16, barra 2019 Senhora Presidente, cumprimentando-a Acordialmente, venho através deste Comunicar a vossa excelência aos nobres pares Que não estarei presente na sessão ordinária Do dia 14 de março de 2019 Por já ter compromissos agendados nessa data Sendo só para o presente Aproveito a oportunidade para renovar A protesto de estimas e consideração Senhora Presidente, feita a leitura do memorando Do gabinete do vereador Newton César Alves de Almeida Solicito ao primeiro secretário A fazer a leitura do resumo da sessão anterior Resumo da sessão ordinária Do dia 12 de março de 2019 Abertura da sessão ordinária Dezoito horas e trinta e um minutos Mesa diretora, presidente Vereadora Joyce Costa Vice-presidente, vereador Dira Gabarito Primeiro secretário, vereador Josué Pereira Segundo secretário, vereador Valmir Nobre Também registrado a presença Na sessão, os vereadores Gladys, Cacalho, Dom, Miguel Pereira e Niltinho Pequeno expediente O projeto de lei complementar De número 1, barra 2019 De autoria do seu prefeito Foi encaminhado para a CCJR Os projetos de lei de número 21 e 22 de 2019 Também de autoria do seu prefeito Foram encaminhados para a CCJR O projeto de lei de número 23, barra 2019 De autoria da mesa diretora Foi aprovado por unanimidade O projeto de lei de número 23, barra 2019 De autoria do vereador Dom Foi aprovado por unanimidade Fez uso da tribuna no grande expediente Vereadora Gladys Vereador Valmir Nobre Vereador Dom Vereador Josué Pereira Com autorização do plenário A senhora presidente passou para a ordem do dia A senhora presidente solicitou ao primeiro-secretário Que fizesse a chamada regimental E todos os vereadores registraram presença na ordem do dia Os projetos de lei de número 73, 72, 83 e 85 de 2018 Foram aprovados por unanimidade As indicações de número 18, 19 e 20 de 2019 Foram aprovadas por unanimidade Fizeram uso da tribuna na ordem do dia Vereadora Gladys Vereador Miguel Pereira Vereadora Joyce Costa Vereador Miguel Perdão Vereador Valmir Nobre A senhora presidente Cerrou a sessão ordinária Às 20 horas e 46 minutos Em nome de Deus Senhora presidente Feita a leitura do resumo da sessão ordinária No dia 12 de março de 2019 Coloco em votação a ata da sessão anterior No dia 12 de março de 2019 Questão de ordem, presidente Questão de ordem, vereador Não tem como colocar em votação Que só temos quatro vereadores Para a ata, vereador Eu até perguntei aqui a base aos técnicos E a gente tem coro para a ata Obrigado, desculpa Por nada Coloco em votação a ata Da sessão do dia 12 de março de 2019 Aqueles que forem favoráveis Que permaneçam como estão Aprovada por unanimidade Solicito ao primeiro secretário Que faça a leitura das matérias Da pauta na íntegra Que permaneçam como estão Apoio de todas as matérias Que permaneçam como estão Então, desculpa O terceiro video Que permaneçam como estão Apoio de todos nós Apoio de todos nós Que permaneçam como andeço E a parte do sol Obrigado. 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 Artigo 41 da Lei Federal de nº 4.320, de 17 de março de 1964, no valor de R$ 177.328,46. Artigo 2º. Os recursos para atendimento ao artigo anterior serão provenientes do convênio celebrado com o Ministério da Educação, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, um termo de compromisso de nº 5578, barra 2013, no valor de R$ 72.760,71, e para cobertura da conta partida serão provenientes das dotações orçamentárias. Artigo 3º. Essa linha intervigou na data da sua publicação, revogando-se as exposições em contrário. Câmara Municipal de Amação dos Búzios, Comissão de Educação, Esporte e Lazer, indicação de nº 21, barra 2019, Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal, o vereador que sobre escreve, atendendo exclusivamente o interesse público, nos termos do artigo 117 do Regimento Interno, indica a douta mesmo em vídeo expediente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, selecionando a construção de um campo de futebol para uso exclusivo da Secretaria de Esporte, somente para as atividades de futebol, com vestiário, instalação de água e espaço para a futura construção de arquibancada, justificativa. Hoje a Secretaria de Esporte não tem campo de futebol e isso tem atrapalhado a mesma a trazer jogos de campeonatos estaduais de grande importância para a cidade. Com o campo de futebol à disposição da Secretaria, teríamos como estar preparando atletas de alto nível pelos postos rogos nobres pares que aprovem a matéria em empígrafe. Sala das Sessões, 13 de março de 2017. Presidente da Comissão, o vereador Adiel da Silva Vieira, vereadores e membros Nilton César Alves de Almeida e Josué Pereira dos Santos. Câmara Municipal de Amazão dos Budos, o gabinete do vereador João Carlos Souza dos Santos, indicação de número 22, barra 2019. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal, o vereador que sobre escreve, atendendo exclusivamente o interesse público, nos temos o artigo 117 do Regimento Interno, indica a douta mesmo em vídeo expediente, excelentíssimo seu prefeito, solicitando a confecção e colocação de uma estátua do modelo de um mergulhador em tamanho real, escultura de bronze nos moldes da estátua de Brigitte Bardot, na entrada do PIR do Centro, com a placa informativa de sua história, em homenagem a um mergulhador só, que é justificativa, trata de cidadão buziano, neto, filho de Edelpídio, Melo da Silva, seu pide e dona Benedita, dona Dita, só que iniciou no mergulho ainda adolescente, quando ganhou de Bob, namorado de Brigitte Bardot, tirou máscara e snorkel, virou mergulhador profissional, foi campeão brasileiro de pesca de mergulho, descobriu pesqueiros com meros de até 150 quilos, onde dizia ser segredo, e só ele e seu filho sabia. Depois, com a prática e a experiência, foi campeão brasileiro em diversos campeonatos de mergulho, por apneia, suspensão da respiração, até ser contratado pela empresa do amigo e incentivador Denis, para fazer mergulhos arqueológicos com aparelhos nos mares de Cuba, França e Guatemala. O sonho de Sócrates, eleito prefeito de nossa cidade, construiu um aquário marinho natural em Búzios, onde traria alguns meros com até 150 quilos, até 150 quilos. Essa homenagem se estende a todos os nobres e honrados mergulhadores buzianos, natos que se destacaram e ainda se destacam e têm abrilhantado a nossa cidade e suas belezas naturais. Sala das Sessões, 13 de março de 2019, vereador autor João Carlos Souza dos Anjos. Câmara Municipal de Amação dos Búzios, gabinete vereador João Carlos Souza dos Anjos, indicação de número 23, barra 2019, Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal, o vereador que subscreve atendendo exclusivamente o interesse público, nos termos do artigo 117 do Regimento Interno, indica a douta mesmo em vídeo expediente ao Excelentíssimo Prefeito, solicitando a pavimentação da Rua Sheila, localizada a loteamento Porto Belo, bairro Manguinhos. Justificativa, a pavimentação asfáltica da referida rua se faz necessária para os moradores sofrem constantemente com a lama no período das chuvas e com a poeira no período de estiagem, ocasionando problemas de saúde e também prejudica a trafegabilidade. Outro motivo é melhorar a infraestrutura de nossa cidade, oferecendo melhores condições de vida para a população e também contribuir para o desenvolvimento econômico e social do local. Pelo exposto, gostaria de solicitar ao Executivo Municipal o pronto atendimento e também aos nobres pares a aprovação da presente indicação, Sala das Sessões, 13 de março de 2019, vereador autor João Carlos Souza dos Anjos. Câmara Municipal de Amação dos Busos, gabinete do vereador Valmir Martins de Carvalho, indicação de número 24, barra 2019. Excelentíssima Sra. Presidente da Câmara Municipal, o vereador que subscreve, atendendo exclusivamente o interesse público nos termos do artigo 117 do Regimento Interno, indica a douta mesa em via dispendiente do Excelentíssimo ao prefeito, solicitando que sejam instalados ventiladores nas salas de aulas das escolas públicas municipais e educativa. A falta de ventilação, além de prejudicar o desempenho escolar, também agarreta a mão-estar aos alunos, uma vez que a alta temperatura está cada vez mais rotineiramente em nosso município. Nesse sentido, se faz necessária a instalação de ventiladores nas salas de aulas, possibilitando um local mais adequado para os alunos envolverem suas atividades escolares. Vereador autor Valmir Martins de Carvalho, Sra. Presidente, feita a leitura das matérias na íntegra. Questão de ordem, Sra. Presidente. Questão de ordem concedida, vereador. Resultar a presença do vereador Valmir Nobre. Presença do vereador Valmir Nobre registrada. Solicito o primeiro secretário a fazer a leitura do memorando. Questão de ordem, Sra. Presidente. Questão de ordem concedida, vereador. Resultar a presença do vereador João Carlos Souza dos Anjos. Presença registrada. Câmara Municipal de Amação dos Buas, Estado do Rio de Janeiro, Poder Legislativo, Cabinete do vereador Miguel Pereira, Memorando de número 7, barra 2019, quarta-feira, 14 de março de 2019. Sra. Presidente da Câmara Municipal, venho por meio desse comunicado informar a ausência do parlamentar na sessão ordinária devido a motivos pessoais. Atenciosamente, Rogério do Amaral, assessor parlamentar. Sra. Presidente, feita a leitura ao memorando enviada pelo gabinete do vereador Miguel Pereira. Encaminho o projeto de lei de número 25 e de número 26 de 2019 para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Sra. Presidente, feita a leitura ao memorando Convoco o vereador Adiel da Silva Vieira para uso do grande expediente. Seu tempo regimental é de 15 minutos. Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores, assistência e o pessoal que nos acompanha em casa. O que me faz ver a tribuna nesse momento é falar um pouco sobre esse projeto, essa indicação de estar solicitando junto com a Comissão de Educação, Esporte e Lazer que o prefeito possa estar vendo uma área onde possa estar sendo construída um campo com estruturas para a futura instalação de arquibancadas. Hoje, na nossa cidade, a gente vê muitos garotos, muitos jovens com muito potencial no futebol, mas por falta de campo. Muitas das vezes, a gente botou até o ano passado a Secretaria de Esporte, eu conversei com o prefeito para colocar as categorias numa Copa Light no Rio e, por a Secretaria não ter um campo dela mesmo, nós não conseguimos trazer nenhum jogo aqui para a cidade. Isso tem atrapalhado, porque, se a Secretaria tiver um campo onde ela mesmo vai estar podendo, ali, estar comandando, as escolinhas vão poder estar começando nas datas certas, porque a maioria dos campos hoje, como era do município e foi cedido aos clubes, muitas das vezes a Secretaria não tem essa liberdade de estar ali podendo, até deveria estar zelando pelo campo, cortando a grama para que as escolinhas, para que nós possamos trazer aqui alguns olheiros, alguns outros clubes de futebol para estar assim vendo esses garotos. E é uma forma, hoje, no futebol, de poder estar esses garotos tendo um futuro e não entrando nesse mundo das drogas, não entrando no tráfico. E eu quero até aproveitar aqui esse momento, a gente sabe que tem muitas pessoas que nos acompanham, muitos empresários, e é um custo muito alto. às vezes um garoto está no Rio, e é mais fácil, e é bem melhor, hoje o empresário está podendo ajudar, está podendo investir num garoto, para daqui a pouco não ter que investir em segurança. Porque se nós perdemos hoje um garoto que tem potencial para o futebol, e esse garoto vai para o outro lado, vai para as drogas, vai para esse mundo perdido do tráfico, a nossa cidade vai se acabando, e daqui a pouco a gente tem que estar contratando seguranças, porque os assaltos e outras coisas vêm tomando conta da cidade. Aproveitar aqui tem o Clóvis, também que é um incentivador, é uma luta, tem um projeto, nasce em braças, que tem ajudado muito. A gente sabe que muitas pessoas têm tentado fazer, mas muitas das vezes é muitos gastos. Então, os empresários podem estar ajudando numa parceria, num incentivo. Eu mesmo estou levando para a Xerém, já levei oito garotos, vou estar levando mais cinco essa semana. É muita luta, mas a gente tem se esforçado para aqueles garotos que querem não entrar nas drogas, querem se dedicar ao futebol, me procure, me procure que, eu já falei que vou usar o meu mandato para tentar ajudar e resgatar, e para isso que eu virei vereador. Sempre incentivei os jovens, e eu vou estar dedicando o meu mandato para poder estar ajudando a cada um desses jovens que queiram estar indo para uma vida digna, para uma parte do futebol. Isso eu vou poder estar ajudando. Aproveitar também aqui esse momento para falar sobre uma discussão que tivemos na casa semana passada, que foi sobre aquela lei, dos fiscais. E, na verdade, a gente, às vezes, eu já falei aqui, que a gente tem acertos e também comete erros. E também teve um erro que nós cometemos, eu cometi, que foi quando veio a lei para cá, os fiscais vieram para esta casa, e a gente, até mesmo sem estudar muito a lei, aprovamos a lei. E, na lei, a gente acabou trazendo um caos aos empresários que, no momento, passam alguma dificuldade, a gente sabe a crise que está, e aí começou empresários, donos de lojas, nos procurando, porque era multa, 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 multa. E aí a gente vê que a gente cometeu erro. A gente tem que ver uma forma de estar adequando a essa lei. A gente sabe o trabalho, a dedicação dos fiscais, mas também nós temos que ter cuidado para, nesse momento de crise, nós não levarmos mais prejuízos financeiros a quem já está atravessando um momento muito difícil. E, se a gente tem que entender que cada loja fechada é menos jovens trabalhando, é menos pessoas trabalhando. E aí, o que mais tem crescido, infelizmente, é o comércio das drogas. Infelizmente, a gente tem visto aí, eu moro na Sem Braças, fico triste, é garotos de 13, 14, 15 anos, 16 anos, se perdendo nesse mundo. e aí, acaba com a vida deles, acaba com a vida da família. Então, a gente tem que estar buscando aqui soluções de como conseguir estar ajudando empresários, donos de lojas, hotéis, até mesmo conseguir, passar esse momento de crise, sem estar recebendo multa, para que até muitos deles foram ameaçados de fechar suas lojas. Então, imagina, cada loja fechada é mais gente desempregada. Então, eu quero já deixar bem claro aqui que eu não vou me precipitar de tomar decisões, essa lei tem que ser muito, muito bem estudada, muito bem pensada, não temos que ter pressa de nada para que, quando formos tomar uma decisão, quando formos votar, votar bem consciente. Então, eu quero deixar isso aqui bem claro, entendeu? Hoje, eu não vou poder estar presente, porque, tinha marcado a reunião às 14 horas e eu já tinha um compromisso com os garotos de estar treinando ele às 13 e meia e eu acabei desmarcando, marquei para as 16 horas e aí a reunião foi trocada de horário e como também esses garotos precisam chegar nos clubes bem, eu já tenho esse compromisso com eles e não poderei estar aqui nessa reunião, mas estarei acompanhando, vai ser gravada e depois eu vou estar revendo essa gravação, para estar escutando cada fala. Então, isso daí são as minhas palavras que parabenizar e também cada um dos vereadores aí pelas suas indicações e desejar a todos aí já um bom dia. Solicito ao primeiro secretário que ocupe a presidência para que eu faça também o uso da tribuna. convoco para fazer uso da tribuna a vereadora Joyce Costa. Seu tempo regimental é de 15 minutos. Boa noite, boa noite, bom dia, seu presidente, bom dia aos vereadores, assistência e todos os que nos acompanham na sessão do dia de hoje e as falas foram muito importantes, vereador Dida, com relação aos projetos de lei que foram encaminhados na última sessão ordinária. Então, isso culminou numa reunião que vai acontecer hoje às 17 horas, nós ficamos aí entre os horários de 14 ou 17 e vai ser às 17. Eu também tinha um compromisso já previamente de andado, que é uma, fui convidada para fazer parte da mesa no Inef de uma reunião com relação ao tema da mulher por conta do dia 8, dia internacional. Então, eu fui convidada a partir das 17 horas para estar no Inef e isso já estava agendado. Mas, vamos ver como é que a gente pode fazer, se a gente tem como sair de lá muito rápido para vir para cá. Mas, a reunião é importante, é uma reunião desses últimos três projetos, projetos da produtividade dos fiscais, fiscais de urbanismo, fazendários, fazendários, fiscais de urbanismo, de meio ambiente, de postura. Então, faz uma alteração na lei da produtividade, essa lei que foi votada em 2017. O outro projeto é um projeto que já faz uma alteração no Código Tributário e tem a ver também no lançamento, colocando outros agentes como lançadores dos impostos, lançadores dos tributos, porque o que está previsto no Código é que só quem faz o lançamento são os fiscais fazendários. e tem não só essa alteração, mas outras alterações também. E o terceiro projeto, que é um estímulo para aqueles servidores, agentes fazendários, que não são fiscais, mas agentes administrativos fazendários, que corroboram também para esse preenchimento de informações no processo. Então, esse estímulo seria para efetivo, para comissionado e também para servidores de apoio. Então, são os três projetos que nós frisamos aqui. Não seriam votados com urgência, porque eles são encaminhados às comissões. Então, acho que a temática é importante. O vereador Dida falou algo muito para nós também esclarecedor e importante, porque nós votamos aqui algumas produtividades, essa, por exemplo, dos outros fiscais, que eles, alguns, até entraram na justiça, porque o projeto foi votado por unanimidade, o projeto foi sancionado pelo prefeito, mas eles não vêm recebendo a produtividade. Então, uma parcela já entrou na justiça contra a prefeitura para receber os seus proventos oriundos do trabalho, do labor dessa produção feita no dia a dia com a fiscalização. Então, o que a gente vai discutir é uma alteração na lei que, de fato, ela não vem sendo implementada. Mas eu acredito, vereadores, que se há algum gargalo e se tem algum problema e se isso vai possibilitar o pagamento daqui para frente na produção dos fiscais, acho que tudo é discutível. A Câmara está aqui mesmo para se discutir, o vereador nobre como presidente da CCJ, porque, primeiramente, os projetos estão indo para a Comissão de Constituição e Justiça, com os vereadores também membros, dessa ordem, dessa dinâmica de hoje, dessa reunião. Então, eu não poderia estar num momento exato no início da reunião, mas nós temos aí o técnico legislativo, nós temos o procurador da casa para poder dar essa assessoria e algo que eu acredito que vai ser trazido pelos servidores das classes para colocar quais são os questionamentos, quais são as reivindicações, as dúvidas, o que não há concordância nos tópicos do projeto. Então, acho que, nesse primeiro momento, é ouvir os servidores das classes que estão envolvidas nesse projeto. Uma parte, vereador. Uma parte concedida, vereador. Bom dia a todos. Só para deixar esclarecido da minha parte, que não é audiência pública, é uma apresentação, uma discussão de alguns temas, de alguns projetos que estão na casa, que está transmitindo na nossa comissão, que faz parte da nossa comissão, Josué, Dida e Niltinho. Eu gostaria que quem pudesse estar presente e os demais vereadores pudessem estar presentes e até mesmo representantes do governo, porque nós só, vereadores, com o nosso corpo técnico, doutor Rafael, o nosso procurador, aqui, não temos aquela, talvez, todas as discreções, 100%. Então, se pudesse vir um representante do governo, se eu já falei com o Lorão Rio de manhã, e ele disse que não vai poder porque ele já tinha marcado uma reunião e tal, e ele, como chefe de gabinete, seria a pessoa certa para estar aqui, para ajudar a esclarecer esses pontos, essas dúvidas, com relação a esses três temas aí, que é dos fiscais. E eu gostaria que ele estivesse vendo a nossa sessão, ou a senhora, logo após a sessão, pudesse falar com ele e pedir a ele para que ele mandasse um representante do governo para que ajudasse nós nessas dúvidas. Muito obrigado pela parte. Obrigado. Nada, vereador, obrigada também pela parte. E a gente pode conversar, vou conversar com o vereador, com o chefe de gabinete, embora eu acredito que esse trabalho feito aqui é para ouvir e para discutir alguns pontos da lei, mas, e não vai se esgotar, eu acredito que a gente vai ter ainda muitas e muitas conversas, diálogos, com relação a esses projetos. Muito importante, vereador Dida, que a gente, principalmente nós, vereadores, estejamos muito atentos a cada artigo e que estejamos esclarecidos naquilo que vamos votar, nas suas implicações. Porque o que me preocupa é também não só a saúde financeira do município, não só a questão dos servidores que precisam ter a dignidade no seu trabalho, quando a gente fez a revisão do Código Tributário, a gente pontuou alguns problemas para os fiscais fazendários, como falta de infraestrutura, como a capacitação, enfim, mas também com os nossos contribuintes. Os nossos contribuintes. Não é possível que uma cidade como Búzios, que é conhecida, reconhecida, continue com esses embrólios. A gente vê aí, eu ligo o rádio e vejo o Duque de Caxias com Alvará em 48 horas, o nosso foi implantado, eu acredito que ainda tem algumas coisas para serem resolvidas, mas não dá para memórias de cálculo, por exemplo, eu dou como exemplo um senhor de Niterói, eu já vim falando isso aqui, que está esperando uma memória de cálculo desde 2014. O que está acontecendo? E aí a gente precisa também é a notificação, é avisar para ele, porque com esse senhor ele vem pelo menos de 15 em 15 dias. 2014 para 2019 são cinco anos. Não é porque ele não tem noção do processo, eu acredito que se ele trouxer a nós, ele vai ter ali o status de todas as vezes e em todas as secretarias que o processo passou. desde a chegada na secretaria para a memória de cálculo, se volta para o balcão, se volta lá para o balcão de atendimento e vai para a secretaria novamente, porque as vezes acontece, vereadores, de alguém dar entrada no processo e cair no esquecimento, fica lá, não vai procurar saber se tem exigência, mas as vezes tem gente que mesmo sabendo das exigências, eles não conseguem resolver, porque ficam esperando o cálculo. Então, a gente tem que se preocupar com os três pontos. Nesses três pontos, é a saúde financeira, o que o município tem que estar fora que é dinheiro que está fora que precisa entrar? De TBI, de imposto de transferência de venda de imóveis, de ISS, de Alvará, o que está fora que é dinheiro para o caixa do município e ainda não entrou. E por que não entrou? Então, essa é uma dinâmica que a gente precisa conversar, ver o lado dos servidores, ver o lado do município também, porque é responsabilidade nossa, a dinâmica econômica nos preocupa demais como a criação de postos de trabalho. Eu conheço um contador que estava atuando há dez anos na cidade. Ele perdeu o Grupo Opportunity, porque o Grupo Opportunity, que é hoje um dos maiores grupos de investidores na nossa cidade, haja visto um empreendimento entre golfe, entre o aeroporto, entre as áreas de marina e de empreendimento com construção para visitadores, hotel, casas. para mim, hoje, acredito que é um dos maiores investidores na cidade. Ele perdeu, na cartela de investimento ou de cliente, ele perdeu esse investidor, porque o investidor não estava acreditando que durante meses e ano ele não estava conseguindo resolver a parte contábil da empresa junto à prefeitura. Então, é uma lástima por ele ter fechado o escritório de contabilidade do pai dele, é renomado, em Cabo Frio, está em Cabo Frio há 50 anos e ele estava pelo menos há 10. E ele fechou as portas. E quando fecha as portas, notoriamente, automaticamente, implica em demissão de funcionários. E tudo aquilo que tange a questão de oferta de emprego, para nós, é relevante. Tudo aquilo que empreende na questão de investimento no município, para nós, é relevante. porque a gente precisa fomentar criação de emprego, a gente precisa fomentar dentro do plano diretor do comércio, porque eu já até fiz uma indicação e isso, senhores, é de vital importância discutir o plano diretor do comércio. E olha que eu comecei no assunto dos fiscais, porque tudo implica, tudo está dentro, tudo está atrelado. E falando nessa questão, a gente tem não só os comerciantes da península para dentro, e aí eu quero agora fazer um apelo à associação comercial que nós temos em Búzio, para que a associação comercial abarque os empresários ou os pequenos comerciantes que estão da península para fora, na parte continental. E tem Sem Braças, tem José Gonçalves, tem Rasa. Eu recebi, e aí eu vou divulgar isso, mas eu recebi uma queixa, na verdade um desabafo de um comerciante lá da Rasa, porque ele disse o seguinte, olha, eu sou na Rasa, meus preços não são como o do centro, eu tenho, pago o aluguel, eu pago o funcionário, e aí a gente tem hoje a Feira do Braz, dentro do campo de Manguinhos. Então, quer dizer, é uma situação, a gente não pode também fechar os olhos. o que está acontecendo? Porque se um comerciante desse fecha as portas, é menos alguém que ele emprega, é mais alguém que vai pensar assim, quero trabalhar na prefeitura, quero trabalhar na prefeitura, não. A gente tem aqui, sim, a galinha dos ovos de ouro, turismo, que precisa realmente ser ampliado, melhorado, discutido, o comércio que empreende do turismo também, e o comércio local. eu hoje compro nas Sem Braças, eu compro vestuário nas Sem Braças, eu compro vestuário na Rasa, eu compro lá, já comprei calçado na Rasa. O preço é diferente, não é um preço da Rua das Pedras. Então, que fique um apelo, porque essas pessoas precisam trabalhar também. E aí, voltando à questão da fiscalização, ou da melhora do atendimento para os nossos comerciantes, é justamente para que alguém que precise ter uma segurança jurídica, que ela não tenha alguém de um fiscal de postura que vai dizer para ela assim, ué, você não está com o seu alvará ainda, então eu vou ter que vir aqui, eu autuo a primeira vez, eu autuo a segunda, e na terceira eu vou fechar o seu estabelecimento. Mas, peraí, eu não tenho o meu alvará porque ele não está calculado lá. Não me enviaram a taxa ainda para pagar o alvará. Então, a gente fica, como é que fica o contribuinte no meio disso? Ele fica no ping-pong, ele fica, aliás, num jogo de sinuca, numa mesa de sinuca, porque ele quer fazer e ele fica nesse problema. Então, a gente tem que pensar nessas três vertentes, nessas três vertentes que são importantíssimas. Eu ajudei muito os fiscais fazendários aqui da revisão do código, nós ajudamos dentro do código com alguns impasses que tinham e coisas que eles já faziam mas que não estavam prescritos no código e a gente fez o lançamento dessas outras atividades. Então, a gente precisa discutir isso com bastante cautela, com bastante responsabilidade para a gente também não cair em outra esparrela. porque hoje nós somos cobrados da seguinte maneira, vereadoras votaram por unanimidade na lei. Sim, nós votamos por unanimidade. Tem algum erro? Tem algum problema? Precisa ser consertado? Eu acho que é isso que a gente precisa discutir, que os nossos amigos recebam a produtividade, o que não pode é que eles fiquem sem receber a produtividade. Falando sobre as indicações dos vereadores também todas de muita importância, parabéns, vereador Dida, por esse trabalho. A gente viu estarrecidos jovens que foram assassinados na cidade de Suzano em São Paulo e a gente ficou estarrecido com isso. Dez jovens, mais funcionários e dois jovens que assassinaram e depois se mataram. Então, é um caos na sociedade. A gente nunca passou por isso. Não é do feitio. no Brasil, como a gente vê nos Estados Unidos, que jovens entram em escolas e assassinam. A gente não tem essa coisa no Brasil. Infelizmente, a gente ouviu estarrecidos. É desumano, sim, mas aí a gente para para pensar. Como é que estão os nossos jovens dentro das escolas? A gente teve escolas aqui, em escolas, jovens se mutilando. A gente, participando do Conselho da Criança e do Adolescente, jovens com problemas de depressão, de angústia. A gente precisa, concluindo, sentar e discutir e rediscutir isso. Ontem mesmo, eu tive com uma mãe que me abordou e me pediu, pelo amor de Deus, para ajudar a filha dela, porque a filha dela já tentou se matar três vezes. É algo muito sério. E o CAPS, que está ali, dá esse suporte, dá esse atendimento, mas a gente precisa de mais vereadores. precisamos de mais ações, porque senão não sabemos como e como vai ser e onde chegar. Obrigada, senhor presidente. Convoco o vereador João Carlos Souza dos Anjos, seu tempo regimental é de 15 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, assistência presente, internautas, nosso bom dia. Presidente, vendo aqui a explanação de vossa excelência a respeito dessa lei da produtividade, da fiscalização, como eu falei naquele dia que estavam todos os fiscais aqui, fazendário, postura, meio ambiente, do CTT, a gente vê que, como eu costumei falar e costumo sempre falar, que os fiscais que sempre estão na rua, sempre estão pegando sol, trabalhando, cadastrando, intimando, notificando, autuando os estabelecimentos, áreas públicas, todos esses, todos eles teriam que estar incluídos na questão da produtividade naquela lei. E hoje, a gente vê como vossa excelência explanou aqui, a questão de fazer a mudança no código tributário também, e do lançamento para que outros funcionários possam fazer lançamento, eu concordo que teria que ser extensiva, aos fiscais concursados, aos servidores comissionados, eu, sinceramente, não concordo, eu concordo que seja, no máximo, a secretária de juntos, comissionado, o nome já diz tudo, comissionado, eu não gostei dessa proposta, então, a gente pode propor isso aí, pode discutir melhor, fazer uma discussão ampla nesse quesito, hoje a gente vai ter essa reunião, né, Nobre? Eu também, como tinha ficado acertado, que seria 14,30, a gente tinha feito um compromisso, eu tive que desmarcar, porque é uma discussão importante, a gente tem que estar, na hora da discussão em plenário, tem que estar com embasamento, com conhecimento, para que a gente possa falar e discutir essa questão, então, estarei presente, se Deus quiser, e falando aqui, presidente, da indicação que eu fiz hoje, também vou ler aqui um texto, desculpa, que vossa excelência falou que teve um contador que perdeu o grupo Portonde, o grupo Portonde hoje é o maior investimento imobiliário do Brasil, são 1 bilhão e 800 milhões de reais que vão ser investidos na nossa cidade em 15 anos, isso aí é muito louvável, vai gerar emprego, gerar renda, e isso aí é muito importante, imagina vocês um escritório de contabilidade, perder um cliente da altura do grupo Portonde, e tem aqui, presidente, também, o excelência falou, essa mensagem é de 1 de fevereiro, está aqui no meu telefone que eu recebi de um contador, no qual ele fala assim, Dom, sou contador estabelecido na CEMIS, estou penando aqui com os processos de Alvará, e a postura não está nos dando auxílio, muito pelo contrário, está nos matando, literalmente, nos matando, na questão do Alvará, estou com um cliente fechado há 3 dias, que mesmo sem um Alvará, faz o recolhimento dos seus impostos, dos seus tributos, para o município, através do Guia Simples Nacional, já perdi 13 clientes para o município de São Pedro e Cabo Frio, justamente por causa dessa burocracia, vou perder também esse cliente se ele não abrir hoje. O Alvará não sai por inércia, e sim dos setores da administração pública. Então, revendo isso aí, a gente também não tem como não votar. Por que, querendo ou não, isso ingessa todo o comércio? Porque uma coisa é você abrir um estabelecimento sem que você, é o maior erro das pessoas que vêm investir na cidade. Ao invés de, primeiro, procurar o poder público para saber a viabilidade daquele comércio naquela determinada área, procurar o poder público é saber quais são os requisitos para que ela possa se estabelecer no município, as pessoas chegam aqui e acham que não tem lei. Vai abrindo o comércio, vai proliferando o comércio, aí o cara, vou falar isso em questão de uso do solo, o cara vai, aluga um estabelecimento de dois metros quadrados e quer colocar 50 mesas na calçada. O quadro de postura é claro, ele só pode usar mesa e cadeira de acordo com o tamanho da fachada do seu estabelecimento. Mas, infelizmente, gente, tem horas que a gente tem que rever tudo isso. Aí vem uma pessoa que está com ITBI ou IPTU querendo retirar a guia e não consegue. Isso sim, também trava a arrecadação municipal. Ao invés de sermos menos burocráticos, a gente vai acostumando a burocratizar mais ainda o sistema que já é burocrático. Então, nesse quesito, a gente tem que olhar sim, tem que olhar, tem que estender para outras pessoas poderem emitir guia para notificar sim, mas, no meu entendimento, presidente, comissionado, eu não concordo, concordo que essa prerrogativa teria que ser no máximo a secretária de junta. É uma opinião minha. Pelo pouco que eu conheço dessa questão, eu já vi que estou lá há mais de seis anos. Então, essa questão do funcionário e a questão do comerciante, a maioria das vezes, quando as pessoas pedem para nós, pô, por que está acontecendo isso? Tem pessoas aí que não têm uma exigência sequer no processo, presidente, que está travado lá dentro. Aí, a fiscalização não quer saber. A fiscalização vai lá implacável, cumprindo o seu dever, interdita o estabelecimento. Pô, aí não é mais inércia do contribuinte, é o sistema administrativo do município, a máquina que não faz as coisas andar direito como deveria ser. Colocar aí aquela questão do alvará eletrônico, 48 horas ia ter, o estabelecimento ia ter, ia passar em todos os setores, ia ter o alvará. tem gente aí com anos esperando. Às vezes, também, o contribuinte não quer ir lá para saber se a viabilidade daquele comércio naquela área está dentro do plano, de acordo com o plano diretor. Então, presidente, também recebi aqui uma mensagem agora dos pescadores da armação, nosso grande vereador, presença marcante aqui nesta Casa Isaías, presenciando aqui, prestigiando a nossa assistência, o pessoal da postura foi lá arrancar uma placa que está lá, que anuncia os barquinhos dos pescadores, estiveram lá agora, a gente recebeu. Pelo amor de Deus, né? Aí, a gente vai ter que comprar esse barulho, não tem como. Tirar a placa que já está lá todo o tempo no porto dos pescadores, aonde fica os pescadores, um pouco da nossa história e da nossa essência, a raiz, como ficamos conhecidos pelo mundo afora, Búzios ficou conhecido mundialmente por ser uma glamourosa vila de pescadores. Ainda mandei para ele, a placa está horrível, troca a placa, que a gente também, não é porque é pescador que a gente vai deixar fazer o que quer, mas ir lá tirar uma placa de pescador, aí daqui a pouco a gente vai ter que ir de estabelecimento estabelecimento, estabelecimento e vamos verificar se aquelas pessoas que têm a taxa de publicidade paga para estar usando, aí a gente vê uma poluição visual em toda a cidade em questão de publicidade, aí vai implicar com o pescador, é brincadeira, né gente? Aproveitando o desejo, senhor presidente, faça aqui uma indicação hoje a um saudoso buziano, ao nosso amigo, nem sabia que o nome dele era esse. Como que está aqui? Soca, né? Conhecido como Soca, eu não grifei, faço a indicação ao prefeito para que ele possa, eu sei que a melhor homenagem que a gente possa fazer é em vida, isso é muito importante a gente reconhecer o que a pessoa fez pela cidade e a gente não pode perder a nossa essência, a nossa raiz, a gente vê que hoje, sem ser barrista, tem gente, pessoas que vieram morar na cidade de Búzios, que talvez seja mais buziano que eu, que cuida mais da cidade, que não joga lixo na rua, mas a gente fala da nossa raiz, daquela glamourosa vila de pescadores, quando passava o Jumnali, vereador Cacare, que somos criados na Praia dos Osso, aquele lanço da Pedra Lisa, da Armação, tínhamos o mapa, né, Isaías? Quando a gente passava na Praia da Armação, que caia no mapa, que a gente ia cercar com a nossa rede de cerco, pesca artesanal, que foi extinta, pelo homem, não foi por ninguém. E a gente, vendo isso tudo, teve uma ideia de um grande amigo, Tei, de Negazinha, que ele falou, Dom, por que não fazer uma indicação para colocar uma estátua do Soca, que foi um mergulhador, uma pessoa ilustre do nosso município, inclusive o vereador Cacalho, antes de eu colocar na pauta, já tinha falado que fizeram essa proposta para ele e achou bacana essa indicação. Sim. E o mais importante, presidente, é que nós pudéssemos colocar, sugiro aqui ao prefeito, indico ao prefeito, não tenham essa prerrogativa de executar, e sim de indicar, que colocasse ali, eu tenho certeza absoluta, olhando a raiz da família do mergulhador Soca, olhando a raiz do povo buziano, eu não tenho dúvida que o prefeito vai realizar esse desejo, que não é um desejo do vereador Dom, e sim de toda a população buziana, tenho certeza disso, olhando por tudo, e queria que, eu sou muito específico na minha indicação, que ele colocasse aonde o nosso mergulhador Soca era acostumado, presidente, ali, na entrada do pier do centro, tinha uma gasoarina ali, aonde ele pendurava aquele esmero até de 100, 150 quilos. Era muito bacana se ele pudesse colocar naquele lugar. Então, temos que resgatar a nossa cultura. Temos que resgatar. Infelizmente, nós temos muito pouca política voltada ao pescador. Se você for em qualquer outro município do Brasil, onde as pessoas, principalmente os nativos, são muito valorizadas, a gente tem que fomentar isso, a gente não pode perder a nossa cultura, a nossa identidade. Hoje, nós somos aí de nativos como eu, como Cacalho, como vossas excelências e alguns da assistência, nós somos hoje 37% do nosso município. E sempre, sempre, nós, buzianos, escolhemos e somos aquelas pessoas acolhedoras, hospitaleiras. Abraçamos todos, às vezes, até sem conhecer o passado daquela pessoa. mas a nossa identidade é essa. A nossa identidade é de sempre recepcionar essas pessoas. Mas não podemos perder a nossa essência. Temos que fomentar a nossa raiz. E por isso, senhora presidente, eu proponho ao excelentíssimo senhor prefeito que ele veja com carinho, faço aqui um apelo, tantas indicações que eu já fiz nesta casa e eu entendo que a maioria delas, 99%, não foram feitas ainda pelo executivo, mas eu queria pedir a ele uma atenção e um carinho especial, porque trata de um buziano com história, um buziano que ajudou projetar buzio para o mundo, está aqui, quem lhe deu a primeira máscara e o snorque ou puçoca foi o Bob Zaguri, que era o namorado da Brigitte Bardot. Então, a gente vendo essa questão toda, uma história, um resgate, não só do mergulhador soca, mas da tradição, da raiz do povo da cidade de Bujo. No mais, senhora presidente, queria agradecer aqui os 15 minutos e dizer que ficaria feliz e muito honrado se o prefeito executasse essa humilde indicação desse vereador que vos fala nesse momento. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. coloque em votação autorização para passar para a ordem do dia aqueles que forem favoráveis que permaneçam como estão aprovado por unanimidade. Solicito o primeiro secretário a fazer a chamada regimental. Vereador Adiel da Silva Vieira. Presente. Vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes. Vereador João Carlos Alves de Souza. Presente. Vereador João Carlos Souza dos Anjos. Presente. Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Presente. Vereador Josué Pereira dos Santos. Presente. Vereador Miguel Pereira de Souza. Vereador Newton César Alves de Almeida. Vereador Valmir Martins Carvalho. Presente. Senhora presidente, feita a chamada e a número regimental. Solicito o primeiro secretário a fazer a leitura do parecer em conjunto referente ao projeto de lei de número 23 de 2019. Poder Legislativo, Câmara Municipal de Amazão dos Búzios, projeto de leis número 23, barra 2019, parecer, as comissões de Constituição, Justiça e Redação Final e de Finanças e Orçamento, reunidas na forma do artigo 58 do Regimento Interno, constataram que o referido projeto dispõe sobre alterar a redação das leis 1.086, de 12 de março de 2015 e 1.364, de 1º de setembro de 2017. O presente projeto está de acordo com o artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, portanto, a proposição é constitucional, pois trata de matérias de interesse local. Além disso, o tema está sendo tratado através de lei, forma necessária para tal fim, quanto à redação final, o projeto de lei atende o disposto à lei complementar de número 95, barra 98. O tocante ao mérito não há óbices da sua aprovação. Opinamos pela aprovação do projeto de lei de número 23, barra 2019, ao parecer, a maçã dos Búzios, 13 de março de 2019, vereadores que compõem a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Valmir Marchinho de Carvalho, Newton César Alves de Almeida, Josué Pereira dos Santos, vereadores que compõem a Comissão de Seguridade, João Carlos Souza dos Anjos, Adiel da Silva Vieira e Miguel Pereira de Souza. Senhora Presidente, feita a leitura ao parecer, referente ao projeto de lei de número 23, barra 2019. Coloco em votação o projeto de lei de número 23, barra 2019, aqueles que forem favoráveis que permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. O requerimento da vereadora Gladys foi retirada a pedido da autora, então passamos à aprovação das indicações. Colocamos aqui em votação as indicações de número 21, 22, 23 e 24 de 2019. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. não temos inscritos oradores para a ordem do dia, então, não havendo mais nada a tratar do expediente ou da ordem do dia, esta presidência encerra a presente sessão em nome de Deus. Está encerrada a sessão. a sessão. Está encerrada a sessão. Está encerrada a sessão. Está encerrada a sessão. A sessão. A sessão. A sessão.